A pergunta é, o que você estaria disposto a sacrificar por Deus? Aqui está o ponto. Se a gente não é capaz de sacrificar, vou ser bem sincero, a gente não é hora, eu não tenho vontade de rezar o terço, mas o sacrifício de meia hora, o terço mariano dá 25 minutos, meia hora. O da Santa Enxagas dá 10, já calculei também, nesses quatro meses eu rezei de tudo. Sacrificar uma missa no domingo, não está disposto, olha que absurdo, uma hora, uma hora e meia, se não vai com gosto, vai para o sacrifício, mas nem isso, o que você estaria disposto a sacrificar?